Dom Quixote de La Mancha é um livro escrito por Miguel de Cervantes por volta de 1600 que retrata a vida de um ingênuo e fidalgo cavaleiro medieval. Em 2002, foi escolhido como a melhor obra de ficção de todos os tempos. Uma escultura de bronze de autor desconhecido retrata essa triste figura. Usando a sua imagem, podemos verificar seu real tamanho. Com o mesmo cálice mostrado, foi feita uma experiência deitando-se uma gota de tinta vermelha que, em função do movimento residual da água, formou uma figura. Ao ser comparada com a escultura, surpreendentemente, chegou-se a mais de 15 pontos similares entre a escultura e a imagem formada no cálice. Coincidência ou será que a água tem memória? Quem explica? Coincidência ou事情 Obrigado.